O Gaeco começou a ouvir hoje em Londrina os presos da Operação Sucupira, deflagrada na madrugada de ontem em São Jerônimo da Serra. O prefeito Adir Santos Leite foi o primeiro a ser detido, suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro público na prefeitura. O Gaeco não conseguiu mandado de prisão contra Adir, que ontem à tarde pagou 6 mil reais de fiança e foi liberado da prisão. Na casa dele, policiais do Gaeco encontraram três revólveres calibre .38 e munição sem o registro legal. Documentos também foram apreendidos. Além do prefeito, outras 19 pessoas foram detidas, inclusive os dois filhos dele. Até o fim da tarde de ontem, cinco conseguiram revogação da prisão temporária. De acordo com o Gaeco, são cerca de 100 depoimentos previstos no inquérito, entre presos, testemunhas e envolvidos.